Mas eu tô rindo à toa Não me amei, eu não sei tão dói Mas o sorriso ajuda a melhorar E cantando assim parece que o tempo é boa Quando mais triste, mais bonito soa Eu agradeço por poder cantar Mas eu tô rindo à toa Nem seja assim tão dói Mas o sorriso ajuda a melhorar E cantando assim parece que o tempo voa Quando mais triste, mais bonito soa Eu agradeço por poder cantar Lá, 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 lá Se um dia alguém não dou o seu Que sou do que gostar Não sei quem sou, nem vou achar Ou ser aquilo que eu sempre quis Se acaso você diz Que sonho um dia em ser feliz Por que chorar sua mágoa Se afogando em agonia A tempestade em copos d'água Dance o short da alegria Bala cegos Dê-ro, 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 dê-ro Tê-ro, dê-ro, dê-ro, dê-ro Bala cegos Mas eu tô rindo à toa Não que a vida seja assim tão boa Mas o sorriso ajuda a melhorar E cantando assim parece que o tempo voa Quanto mais viste mais bonito soa Eu agradeço por poder enganar Ai, 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 ai